Bom dia alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de arte da modalidade de desenho e pintura. Gente, quero informar vocês que hoje é a última aula de desenho e pintura. As próximas aulas serão predestinadas para o teatro, a música e a dança, tá bom? Então, neste instante, quem não é inscrito no canal Foco na Arte, por favor, se inscreve aí e me ajudem, porque se a gente chegar a mil inscritos, eu posso fazer lives e vai ser melhor para a nossa aprendizagem. Abrimos o caderno de desenho e vamos para a aula. No início eu comecei a desenhar a casa, após isso eu fiz as montanhas e o caminho e a linha que separa a montanha e a terra. Comecei com o azul e o branco, nas misturas proporcionais, a mesma medida, para pintar todo o céu. Após isso, comecei com o verde claro, que é a mistura de verde com branco e um pouquinho de amarelo. Pintando as pontas da montanha. Após isso, com o verde escuro, preenchi todo o resto. Olha como fica legal. Para separar uma montanha da outra, eu coloquei um pouquinho de branco e azul. Olha aí. E assim veio a separação. Preenchi todo o resto da montanha. E com a mistura de verde com preto, resultando na tonalidade de verde escuro, ou um verde pântano, podemos dizer. Comecei a fazer a primeira parte dos arbustos que estão por trás da árvore. Com o branco e o verde e o amarelo, comecei a fazer pequenas batidinhas por cima do verde escuro e fiz o arbusto. Após isso, com o verde puro, comecei a fazer o gramado com as pinceladas em direção ao céu, ou seja, nas verticais e pequenas. Bem, a partir daí, que eu já preenchi a parte que estava perto da casa. Comecei a fazer o gramado que está ao lado, com o uso de mais amarelo do que verde, resultando no verde amarelado. Comecei a fazer o gramado de verde escuro. 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 após isso eu mudei de pincel e comecei a puxar uns arbusto olha aí ó vamos agora começar a preencher a casa com o amarelo queimado como vocês chamam que é o resultado de amarelo com um pouquinho de vermelho com um pouquinho de marrom eu fiz a sombra olha aí ó fazendo a sombra com o uso do marrom e o uso do branco comecei a compor o telhado olha aí a sombra com o marrom mais escuro e aí pois isso comecei a pintar a janela com azul a porta também feito isso com azul escuro comecei a fazer a profundidade da janela e da porta com o uso do marrom e do preto eu comecei a fazer a árvore ao lado da casa então puxa o tronco começa a fazer os galhinhos dela dá uma pequena clareada com o marrom e o branco uso dos dois misturados e vamos fazer os galhos e aí e aí com o uso do branco eu comecei a fazer algumas algumas flores que estão no arbusto abaixo dá uma olhadinha aí com o uso do vermelho comecei a compor a folha as folhas desculpem também da árvore olha aí é ponto está bom pessoal lembra do pontilhismo e aí a segunda camada comecei a colocar o branco com o branco com o uso do vermelho mesmo vermelho e aí para fazer a claridade e acabou a nossa paisagem olha como ela fica linda tô aguardando a devolutiva de vocês no privado claro e nunca se esqueçam de dar aquele like e comentar o nome de vocês abaixo do vídeo porque eu estou fazendo a chamada pelos comentários que eu recebo aqui no no youtube tá bom pessoal coloquem a série de vocês no papel também para tirar bem por hoje é só tchau